Não adianta você conversar com a testemunha sem saber quais são os pontos controvertidos do processo. Professor, que diabo é isso de ponto controvertido? Fatos que foram afirmados por uma parte, mas que foram contrariados pela outra parte. Então o autor fala assim, juiz, o acidente aconteceu porque o réu passou pelo sinal vermelho, ele bateu no meu carro, me causou prejuízo e eu quero uma indenização. O réu vem na contestação e fala assim, não, não, quando eu passei pelo sinal, o sinal estava verde para mim. Pronto, fato controvertido. O autor fala que o sinal estava verde para ele e o réu fala, não, não, estava verde para mim. Afinal de contas, qual era a cor do sinal no momento do acidente? Você tem que ter anotado quais são os fatos controvertidos do seu processo. E por quê? Para você saber se o depoimento dela abrange todos os fatos controvertidos, um só ou nenhum. Porque às vezes a testemunha viu o acidente, mas ela não sabe nada sobre o desdobramento. Ela não sabe se o autor ficou sem trabalhar, se ele perdeu o emprego, se ele teve que fazer cirurgia. E esses podem ser outros pontos controvertidos. Ah, professor, mas eu estou pelo autor e eu preciso, lá no meu procedimento, eu preciso indicar as testemunhas na petição inicial. Bom, então você vai explicar para a testemunha quais são os fatos que você narrou na petição inicial. Olha, eu narrei aqui que o autor sofreu um acidente por culpa do réu, porque o réu passou no sinal vermelho. Você sabe alguma coisa sobre esse fato? Olha, eu narrei aqui que o autor ficou 30 dias sem trabalhar e por isso o réu tem que indenizá-lo. Você sabe alguma coisa sobre esse fato? Se ele ficou sem trabalhar ou não? E a testemunha vai te falar, não, não, eu sei, eu vi que ele ficou até mais, ficou 40 dias sem trabalhar. Opa, você já sabe que essa testemunha é importante para solucionar esse ponto controvertido. Mas ela te fala, olha, mas eu não vi nada, eu não presenciei o acidente. Opa, essa testemunha não serve para esse ponto controvertido. Opa. tinta.